Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu venho te ensinar como fazer um lindo expositor de pulseira. E se você quiser aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então meus anjos, conforme eu prometi, eu trouxe hoje aqui para vocês o passo a passo de como eu faço o meu expositor de pulseira de uma forma bem simples e fácil. Eu ensino você fazer em dois tipos de materiais que provavelmente você tenha aí na sua casa e você vai conseguir fazer de uma forma bem simples e prática. Eu fiz de uma forma detalhada para que não fique dúvida para ninguém. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me segue lá no Instagram que eu estou sempre postando novidades e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Agora vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá meus anjos, para a gente fazer o nosso expositor eu vou usar aqui ó três desses rolos de fita vazio. Eu deixei aqui dois, eu já tirei a parte de cima e esse aqui eu deixei para vocês aquelas fitas de gorgurão que a gente compra. Então a gente tira essa parte aqui eu vou tirar melhor, tem que tirar todas essas rebarbas e também eu vou usar um pedaço aqui ó de tecido pelúcia. O tecido pelúcia ele é legal porque aí ele deixa um aspecto bem bacana, fofinho, mas você pode usar também outros tipos de tecido, pode usar também camussa, pode usar vários, o tecido que você tiver. Vamos usar cola quente e tesoura. Eu vou só limpar essa parte aqui ó, em off e volto aqui para a gente dar continuidade. Pronto gente, olha só, já limpei os três. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente juntar um ao outro e para isso eu vou usar cola quente. Então você coloca cola quente aqui ó, em toda essa bordinha e ó, em toda a borda e aí você vem e cola um no outro. Tenta colar certinho tá? Para ficar bem retinho, bem bonitinho. Olha, você cola um no outro, depois você pode tirar esse excesso que fica aqui. Agora vamos lá, vou colar essa parte, esse outro aqui. Fazer a mesma coisa. Pronto. Agora venho aqui, pego esse daqui e faço a mesma coisa, ó. Junto nesse aqui. E na verdade eu faço um tubo, né? Um cano. Cícero, posso fazer com outra coisa? Claro que pode. Inclusive você pode fazer também com cano de PVC, ou você pode usar também outra coisa. Olha só, que ideia que eu vou trazer para vocês. Você pode usar uma latinha dessas daqui de conserva ou de leite condensado. Essa daqui é um leite condensado que eu comprei esses dias e eu trouxe aqui, eu vou fazer esse daqui aqui para vocês também. O importante é que ele tenha uma circunferência aqui ó, que não seja muito grande, né? Que seja mais ou menos a largura de um braço, ok? Então vou fazer nesse também. E aqui nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui é bom porque a gente reaproveita. Vou tirar esses excessos de cola quente que ficou aqui e volto. Pronto. Já tirei o excesso de cola que tinha aqui, cola quente. E aí, gente, você vai cortar o tecido. Antes de você cortar o tecido, é bom que você meça. Então você coloca aqui, ó. E aí você mede direitinho para que você não tire o tecido mais do que o que você precisa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu primeiro começo, coloco aqui numa parte, ó. Assim. Para poder eu prender o meu tecido. Opa, aqui, ó. Então eu venho aqui e prendo essa primeira parte. Certo? Aqui. Ok? E agora pronto. Agora que eu defini aqui já o início, é só eu vir colocando cola quente. Olha. Ó. Coloco um pouco de cola quente. Assim. Coloca bem na beiradinha também. Aí vem aqui, ó. E vai fazendo isso. Vai cobrindo. Nada demais. Ó. Agora vem aqui, coloca um pouco mais. Gente, não tem segredo. É fácil demais. Olha. Coloco mais um pouco de cola quente. Poderia colocar só nas bordas? Poderia economizar. Tá? Mas assim. Eu acho mais seguro colocar dessa forma. Ó. Você vem aqui. Vai alisando. E aqui você olha, ó. Geralmente eu gosto de cortar bem já do tamanho. Mas aqui ainda vai sobrar um bocadinho. Mas não tem problema. Essa parte aqui, geralmente, é a parte que eu coloco para trás. Então vamos terminar aqui. Ó. Colocando. Aí aqui, ó. Eu coloco bem aqui no cantinho. Nessa parte aqui, ó. Onde eu vou fazer o acabamento. Certo? Olha. E essa parte aqui, geralmente, é a parte que eu deixo para trás. E olha só. Já está aqui bem peludinho. Olha que legal. A pelúcia... Opa, desculpa, gente. A pelúcia tem isso, né? Ela tem uma direção. Então, está aqui. Ó. A gente já cobriu aqui. Agora a gente precisa fazer os acabamentos aqui, olha. Então, geralmente, eu tiro um pouquinho a mais. E aqui eu venho e deixo mais ou menos um centímetro e meio a dois centímetros aqui na ponta. Que é para eu colar para dentro. Olha. Mostro já para vocês aí, certo? Ó. Aqui. Veja. Eu deixo um pouquinho, ó. Passando. Agora, eu vou dar pequenos piques aqui, ó. Picotes, ó. Está vendo? Aqui, ó. Para quê? Para poder ficar melhor de colar essa parte aqui de dentro. Isso aqui já tem... Ó. Porque aqui fica melhor de fazer o acabamento. Agora, para fazer o acabamento aqui dentro é muito simples, ó. Eu faço isso aqui. E aí, eu simplesmente venho e coloco isso aqui lá para dentro. Olha. Está vendo? Aí, vai ficando assim. Você vai fazendo isso em toda a parte aqui de dentro. Esse acabamento, gente, é bom fazer assim para dentro, porque... Para não aparecer nas fotos. Certo? Olha. Opa, desculpa. Acho que eu estava fora do foco ali. Por isso que é importante você fazer esses picotinhos para poder ficar bem certinho aqui. Então, vamos lá aqui. Gente, se estiver desfocando é porque eu não estou conseguindo ver. Eu tenho que ficar olhando para o que eu estou fazendo. Olha aqui. E pronto. Olha. Fizemos essa parte aqui toda. Ela fica peludinha assim mesmo. Você tem que deixar ele dessa forma aqui, ó. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou cortar... Deixando aqui um centímetro e meio, dois centímetros. Ó. É sempre bom, gente, você tirar um pouquinho a mais, tá? Para não correr o risco de não dar. Então, por isso que eu deixo um pouquinho a mais. Aí, venho aqui, dou uns picotes. Se você não der esses picotes aqui... Eu nem sei se chama picote. É, que é de picotar, né? É, o acabamento não fica tão perfeitinho, tá? Ó. Coloca aqui um pouco de cola quente. Vem aqui com o dedo e vai jogando essas partezinhas para trás. Me queimei aqui. Vamos lá. Tá pronto aqui o nosso expositor peludinho. Agora ele fica assim, ó. Ó, a pelúcia tem isso. Depende de como você coloca, né? Ele fica todo desarrumado. Aí você tem que dar uma alisadinha aqui, ó. Na direção dele. Para deixar o pelinho todo arrumado. E aqui, eu gosto de fazer isso aqui nas pontas, ó. Você dá uma puxadinha aqui. Deixa eu focar aqui, gente. Ó. Dou uma puxadinha aqui para esses pelinhos ficarem aparecendo. E pronto, ó. Tá pronto o nosso expositor. Agora eu vou fazer na latinha para vocês verem como é que eu vou fazer. Olha, na latinha já tá aqui, né? Já tá pronto. É... não tem o que fazer. Só tirei o rótulo. Aqui eu já tirei um pedaço de pelúcia do tamanho da latinha que eu medi antes. E aí, como tem esse fundo, eu precisei, ó. Recortar uma parte do fundo aqui para poder colar. Para poder ficar um acabamento bonito e não aparecer. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é colar... Esse é redondinho aqui. Esqueci o nome. Então, como é que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui. Olha, coloquei aqui no tecido. Marquei com a caneta. Depois eu recortei com tesoura. Então, vamos lá. Colar o fundo. Então, eu vou aqui, ó. Colocar cola quente. Pronto. Nada demais, né, gente? Coisa que até criança faz. Se não fosse o fato de trabalhar com cola quente, que criança não deve trabalhar com cola quente, ela saberia fazer. Olha. Aqui, a gente já... Cadê a direção? Tem que ter uma direção aqui. Ó. Pronto. Já coloquei... Já colei aqui no fundo para poder... Ela não aparecer o alumínio. Tá vendo aqui? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no de lá. Então, eu vou pegar aqui, aonde já tinha... Vou aproveitar essa parte aqui que já tinha a etiqueta, né? O rótulo, na verdade. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei também na borda, tá? E aí, eu venho... E já colo essa parte aqui. Opa. Não sei se eu estava fora, não estava vendo. Olha. Aqui. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Colei essa primeira parte. Eu venho aqui... Ó, gente. É bom que coloque ali na bordinha, tá? Ó. Aqui. Aí, eu venho... E... Cubro. Assim. Mesma coisa que a gente fez lá. Aqui está passando, tá vendo? Eu vou ter que cortar esse excesso. Então, eu já corto aqui. Deixa eu focar aqui. Ó. Eu tirei esse excesso. Para ficar a conta certinha aqui. Ó. Ainda está muito aqui. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui. Pronto. Agora, está bom. Vamos finalizar essa parte aqui. Já posso colocar mais. Aí, eu coloco bem aqui na ponta. Ó. Pronto. E venho aqui e fecho. Ó. Aqui vai ficar a emenda atrás. É a parte que a gente, geralmente, esconde. Quando vai tirar as fotos. E aqui, ó. Tá vendo? Que essa parte aqui está forrada. Como essa parte aqui está forrada. A gente vai simplesmente... Ó. Cortar bem rente. Aí, ó. Quando você fizer isso aqui, ó. Você vai fazendo os acabamentos aqui, ó. Aqui, precisa colocar um pouquinho mais de cola. Então, eu coloco um pouquinho de cola aqui. E eu colo melhor. E pronto, ó. Aqui, o fundo, ele fica assim. Aí, depois, você vai puxando aqui, ó. Quando você vai puxando, ele vai ficando dessa forma aqui. Certo? Agora, nesse lado aqui, a gente vai precisar picotar. Vai precisar cortar um pouquinho aqui. Aqui. É assim. E aqui, é só picotar. E mostrar pra vocês aqui. Mesma coisa que a gente fez no de papelão. Ó. Coloca um pouco de cola aqui. E aí, vem e cola pra dentro. As pontinhas. Dessa forma aqui. E aí, é só você fazer em tudo. Eu vou adiantar e volto. Olha, gente. É assim que ficou o expositor feito com a latinha. Estou aqui com os dois, então. Eu vou pegar as pulseiras pra gente colocar. Peguei aqui as pulseiras. Deixa eu tirar aqui, olha. Esses daqui, eu vou colocar em um. Então, eu vou pegar esse menor aqui. E vou colocar essas duas pulseiras. Que, inclusive, essa daqui já tem aqui no canal. Olha. Que são as pulseiras da copa. Então, você vem aqui. Olha, geralmente eu pego essa parte aqui do fundo. Pra poder colocar o regulador. Certo? Aqui, ó. E... Olha que legal, gente. Olha que charme que dá. Pra tirar foto. Se você for expor no lugar pra vender. E vou fazer essa outra aqui. Colocar essa outra aqui. Que eu não ensinei ainda. Mas eu fiz também, ó. Com fio náutico e com letrinhas. Também é do Brasil. E... Só colocar aqui. Colocando o regulador aqui pra trás. Pra ficar na emenda. E olha que legal que fica. Pode colocar um pouquinho mais pra cima. Mas tudo bem. Olha. Esse daqui que é maior. Eu vou colocar três pulseiras. Eu vou aproveitar e colocar esse conjunto que eu fiz aqui, ó. Com essas contas de Murano. Não sei se vocês conhecem essas contas de Murano. Mas eu tinha aqui há muito tempo e não fazia nada. E também tem essas vulcânicas. E aí eu vou colocar esse kit aqui. Então você abre bem a pulseira. Tenta já trazer, gente. Bem aberta. Pra poder não... Não assanhar, né. O cabelinho aqui do expositor. Porque como ele é de pelúcia. Qualquer coisa ele fica arrepiado aqui. Aí deixa aqui o regulador bem aqui. Onde tem aquela emenda. Olha. Eu coloco geralmente a do meio primeiro. Aí eu coloco outra embaixo. Vou colocar essa daqui. Aqui embaixo. Fecha. Ó. Deixa aqui. Fica muito lindo, gente. E a última eu vou colocar aqui em cima. Fica muito lindo. Tanto pra expor. Fica lindo pra tirar foto. E tá pronto aqui o nosso kit. Olha que lindo o nosso expositor. Então tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito. Agora eu quero que vocês deixem aí um like. Se não se inscrever no canal ainda, se inscreva. E compartilha esse vídeo pra que outras pessoas possam fazer. E ter acesso a esse conteúdo. Um grande beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.